Eu já vou deixar já no esquema, tá? A hora tá começando a ser gravada. Aí eu vou só... Vou só ajeitar aqui as coisas logo. Tá? Confirma aí pra mim aí se vai aparecer pra vocês. Tá? Não, nesse aqui não. Pera aí. Acho que é uma janela. Aqui. Vamos lá. Compartilhar. Tá aparecendo aí pra vocês. Não. Confirma aí pra mim aí. Tá aparecendo? Direitinho. Tá ou não tá? Tá aparecendo aí pra vocês? Ok, beleza. Olha só. Vou só fazer um resumo aqui. Eu vou aqui falando aqui com vocês e pode dar câmera que ela tá... Ela tá a minha coisa. Mas vamos fazer... Vamos... Vamos voltar aqui de novo, ó. Tão fazendo só aqui um breve resumo. Não vou ficar enrolando muito não, tá tranquilo. Tô só fazendo um breve resumo da aula passada. Tá? Na aula passada a gente... O que que a gente aprendeu? A gente aprendeu a respeito de uma coisa que a gente chama de... Divisão celular. Não é isso? Foi a aula de quarta-feira. Então a gente tava começando, né? A respeito um pouco sobre a divisão celular. Certo? Então a gente tá aprendendo o seguinte. Que a divisão celular... Ela tem dois tipos de divisão celular. Né? Tem dois tipos de divisão celular. Uma divisão... Eu vou chamar o que? De mitose. E a outra divisão... Eu vou chamá-lo o que? De meiose. Não é isso que a gente aprendeu? Meiose. Né? Uma... Né? Uma... Que no caso aqui é a mitose. A gente aprendeu o que? Que ela vai ocorrer em células... Que nós chamamos de células... Somáticas. Né? Ou seja... Células... Não... Né? Não o que? Germinativas. Ou seja... Uma célula... Na qual... Não tem o que? A reprodução. Né? Não uma célula reprodutora. Como por exemplo um óvulo ou um esperma. Já no caso da meiose... Né? Já no caso da meiose... A gente vai ter quem? Uma divisão celular. Só que essa divisão celular... Vai ser feita através de quê? Ela será feita através dos gametas. Né? Ou seja... Células reprodutoras. Células germinativas. Né? Esses gametas... Eles tanto serão os gametas... Masculinos. E... Os gametas... Femininos. Né? Isso que a gente estava falando? Certo? Só o que que acontece? Só vou só acertar aqui a Gisele aqui para continuar. Ó o que que acontece nisso aqui? A gente aprendeu... Né? A gente aprendeu o quê? Que a diferença da mitose para a meiose... Né? Não é apenas isso. Não. Por quê? Porque além desse tipo de diferença... A gente sabe o quê? A gente sabe que na célula mitótica... Não é isso? Isso. Né? Aqui eu não tenho o quê? Eu não tenho a repartição... Né? Dos cromossomos. Então aqui eu não tenho a repartição dos cromossomos. Logo, os cromossomos que eles são repartidos de uma única célula para se multiplicar em dois... Né? Permanece o par de 40... Perdão. Permanece o grupo de 46 cromossomos. Correto? Então aqui... Né? A gente pode chamar que as células somáticas... São células o quê? São células diploides. Né? O que que é uma célula diploide? Célula diploide que tem... No seu núcleo... O que é 46 cromossomos ali. Certo? Diferentemente da divisão meiótica... Cujo o quê? Cujo... Esse local... Né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma divisão. Né? Então... Esse núcleo aqui ele vai se dividir. Né? Aonde eu vou ter o quê? Aonde eu vou ter... Dois pares. Né? Dois pares de... Vinte e três... Cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Então... Aqui eu tenho justamente isso. Então como eu divido esse camarada, né? Ele tinha aqui... Vamos supor... Ele tinha aqui 46. E eu vou dividir, né? Em quatro células. A diferença de um para o outro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que cada um vai ter o quê? Apenas 23 cromossomos. Certo? Tanto o esperma... Como o óvulo. Né? Aí no caso ali onde está o corpo ali fazendo esse ciclo aqui de reprodução. Então esse processo aqui, né? Que a gente estudou. A gente pode chamar o quê? A gente pode falar que isso aqui é uma coisa que nós chamamos de crossing over. Né? Então aqui acontece o crossing, né? Inclusive a gente fez então alguns exercícios. Crossing over. Por quê? Porque eu tenho a repartição do número de cromossomos totalizando dois... Perdão. É... É isso, né? Totalizando aqui 23 cromossomos, né? Para cada pessoa. Perdão. Dois pares de cromossomos aqui. Dois pares de 23 cromossomos. Da 46 cromossomos. Né? Então... Só aqui é... Recapitulando aqui que eu falei... Falei besteira aqui. Pera aí. Então. Então, pode estar certo. Então aqui eu tenho os 23 cromossomos. Né? Isso. Do papai e o da mamãe. Né? Ali fazendo ali aquele tipo de reprodução. Então o que que vai acontecer nisso aqui? É... Nesse processo aqui da meiose. Nesse processo aqui da meiose. O que que tá acontecendo aqui nesse processo da meiose? Tá acontecendo isso aqui, ó. Eu tenho justamente o quê? Uma redução. Redução. Então aqui na meiose. O que eu tenho é uma redução. Tudo bem? Tranquilo? O que eu tenho aqui na realidade é um tipo de redução. Tudo bem? Tranquilo? E na célula mitótica? Né? Perdão. E na reprodução mitótica? Como eu tô fazendo uma duplicação. Ou seja, não tem repartição de cromossomos. Logo, crossover. Na célula mitótica não acontece. Né? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu não vou ter uma redução. Mas aqui eu vou ter justamente o quê? Uma multiplicação. Ou melhor dizendo. Uma equação. Um sistema equacional. Multiplicação equacional. Nesse camarada aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Isso que a gente tava tentando falar na aula de quarta-feira. Né? Por que que é importante a gente ter justamente esse tipo de divisão? Tanto mitótico como... Perdão. Tanto meiose como mitose, né? Ou vice-versa. Tanto faz. Mas pra quê? Porque todos os dois eles são importantes pra quê? O da miose... O da mitose, perdão. Ele é importante pra quê? Para o remodelamento... Remodelamento... Não é isso? Dos tecidos. Né? Para o crescimento... Dos tecidos. Não é isso? E também para o reparo... Tessidual. Isso aqui é importante. Na parte da mitose. E na parte da meiose. Né? Por que que é importante a gente ter isso aqui? Né? Aqui a gente vai ter o quê? Para dar o processo da reprodução. Né? Quando a gente estudou, né? Que foi até a dúvida da Caroline. Quando ela falou assim pra mim. Ah, professor. Eu tenho aqui um óvulo. Né? 1, 2, 3, 3. Eu tenho aqui um óvulo. Né? Eu tenho um óvulo aqui. E... Eu tenho... Um espermatozoide. Né? O espermatozoide está bem aqui. Né? E ele vai tentar fecundar esse óvulo. O que que acontece? Quando eles vão fazer... Essa fecundação. Só vai acontecer a fecundação por quê? Ou melhor. Eu só consigo desenvolver aqui um ser humano. A partir da fecundação desse óvulo. Por quê? Porque tanto o esperma. Ele carrega 23 pares de cromossomos. Herdados do pai. E o óvulo 23 o quê? Cromossomos herdados da mãe. Então pra eu fazer com que essas células. Elas venham ter 23 cromossomos. Cada um. Eu preciso o quê? Do processo da meiose. Por quê? Porque eu tenho uma redução. Eu tenho uma repartição desse material. O que a gente não consegue observar. O que é nas células mitóticas. Tudo bem? Tranquilo? Agora é válido lembrar. O quê? Que nas células mitóticas. Ou seja. Que elas não são gametas. Nem todas vão fazer o processo de mitose. Por quê? Porque há exemplos de células especializadas. Como no caso os neurônios. Os neurônios eles não fazem o quê? Eles não fazem o processo de mitose. Ou seja. Uma vez já formado. Permanecerá. Por isso que a pessoa que ela tem o Alzheimer. Qual o problema do Alzheimer? O problema do Alzheimer. Sabe que como é uma doença neurodegenerativa. Infelizmente. A pessoa tem perda dessa célula neurológica. Dessa célula nervosa. Desculpa. E aí. Infelizmente. Com o mal desgaste. Essa pessoa. Ela acaba ali. Dependendo da gravidade. Ela pode até falecer. Então isso é importante a gente saber disso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então. Essa é a questão. Só que isso aqui foi o resumo dado de quarta-feira. Só o que você tem que entender? É interessante a gente saber o seguinte. Que no processo da mitose. Como da meiose. Esses dois processos aqui. Vou até botar aqui em vermelho. Em laranja aqui. Esses dois processos. Eles são a partir o quê? De fases. Então isso é importante a gente saber. Então nós temos fases da divisão celular. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu já falo pra você uma coisa que é importante. Eu já adianto aqui a matéria. Dizendo o seguinte. Que a última fase. A última fase. A gente vai estudar elas hoje. A última fase. Da divisão celular. Nesse caso da divisão celular. A gente chama de citocinese. Ou seja. Aqui no caso. É o quê? É justamente a divisão do citoplasma. E das organelas. De uma célula. Tudo bem? É o último processo da divisão celular. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Mas isso a gente vai ver agora com calma. Tá ok? Até aí. Tá de boa ou não? Tá tranquilo, não tá? Pessoal? Pode? Diga aí, Aline. Fala pra mim. Fala pra mim. Tchau. Tchau. Vamos lá, o que é o crossover, né, vamos voltar aqui. No caso você está querendo saber sobre isso aqui, correto? O que é crossover? Vamos lá, vou voltar aqui do início. Então, vou entrar aqui em uma nova página. De uma forma resumida, todo mundo sabe quantos cromossomos a gente tem no corpo. Nós temos o que? 23 pares de cromossomos. Não é isso? Sim ou não? 23 pares. Então um par é 2, 23 pares quanto dá no total. Só você multiplicar 2 por 23, tá? 46 cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Então eu tenho 23 pares de cromossomos, totalizando no meu corpo eu tenho 46... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho 46 aqui cromossomos, né, no meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Só o que que acontece nisso aqui? Veja só. Algumas células do teu corpo, quando elas vão se dividir, elas não quebram esses 46 cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Eu não tenho perda desse material, certo? Quem são as células que vão fazer isso? São células que nós chamamos de células somáticas. Professor, o que é uma célula somática? É uma célula não germinativa. Ah, professor, que exemplo. Pô, você tem bilhares. A tua pele é uma célula germinativa? Você nem precisa pensar muito. Não. Então logo eu já enquadro ela como um tipo de célula somática. Ah, sim. Entendeu? Então, isso é uma célula somática. Eu não tenho a perda. Quando a gente fala que não tem a quebra desse cromossomo, a gente fala um processo que a gente chama de crossover. Crossover, o que que é crossover? Crossover é justamente o quê? A perda, a quebra desse material. Por quê? Porque veja, olha só, para a gente nascer, o que que precisou? Eu precisei de um óvulo e precisei de o quê? Precisei de um esperma, correto? Pera aí. Precisei de um óvulo, né? E eu precisei de quem? Eu precisei de um esperma ali. Não é isso? Sim ou não? Né? Precisei de um óvulo, né? E de um esperma aqui. Tudo bem? Para fazer a união dos dois, é isso aqui que o pessoal está confundindo. Divisão celular não tem nada a ver com fecundação. Ah, não? Lógico que não. Pô. Vou falar uma besteira aqui. Então, o que acontece? Tem nada a ver, pô. Quando você fecundar, você precisa de um óvulo e esperma, pô. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que, pô, isso aqui é uma célula reprodutora, o quê? Masculina. E essa daqui é uma célula reprodutora, o quê? Feminina. Sim ou não? Cada um carrega a característica do seu o quê? Do seu progenitor. Então, esse óvulo aqui está carregando a característica daquela mulher. E esse aqui está carregando o quê? A característica daquele homem. Cada célula aqui tem a metade do número de cromossomos de uma célula somática. Por quê, professor? Porque, veja, o ser humano, quantos cromossomos nós temos? O ser humano. Não são 46? Sim, são 46. Correto? Se aqui fosse 46. E se aqui também fosse 46? E eu juntasse, quantos cromossomos daria? 90 e 92 cromossomos. Aí não, aí está errado. 42 cromossomos aqui não pode. É onde dá o erro genético aqui. Dá anomalia genética aqui. Então, não posso ter acontecido isso aqui. Então, o quê que o nosso corpo faz? Sabiamente, quando eu vou reproduzir Esse esperma Quando eu vou produzir esse óvulo Aí, ó Quando a gente está falando de reprodução, espermatozoide E reprodução do óvulo A gente tem que voltar o quê? Lá o sistema o quê? O sistema genital Ah, não é reprodutor não? Ou genital Lembrando que hoje em dia a glândula mamária faz parte do sistema genital feminino, tá? Isso é importante vocês saberem, né? Faz? Faz Tá? Então, o que que acontece nisso aqui? Mas vamos deixar ele de lado Então, o que acontece? Lá no sistema genital Ou reprodutor Muito conhecido A gente tem o quê? A gente tem O que que é o período volatório da mulher? Ah, o período quando a mulher, né? Ela não pode fazer alguma coisa Se não engravir Não tem nada a ver Não é só isso Ou justamente o quê? O período da maturação do óvulo Então, esse óvulo vai fazer um processo de maturação O que que é maturação? Ele vai, o quê? Amadurecer Então, você tem o teu ovário O teu ovário e a gente tem o quê? A gente tem antes do óvulo Uma coisa que a gente chama de folículo O que que é um folículo? O folículo é como se fosse a semente do óvulo Que vocês têm Eu tô falando dessa forma pra ficar fácil pra entender Então, a gente chama de folículo Esse maluco, quando ele tá sendo reproduzido Ó, veja bem a palavra Reproduzido Se eu vou ter uma reprodução ali Você concorda que eu tô tendo o quê? Uma divisão celular Então, nesse processo da divisão celular Eu tô tendo o quê? Eu tô tendo uma quebra Dessa célula Eu tô tendo uma redução No número ali de cromossomos Pra quê? Pra que quando ela for Né? Ativer ali naquele ciclo menstrual Né? E ali é quando tiver ali no período fértil Ou seja, no período ovulatório Né? No período que esse óvulo Ele vai percorrer a tubulterina Pra ser fecundado pelo esperma O que que vai acontecer nisso aqui? Aqui eu tenho a fecundação Por quê? Porque aqui eu vou ter a união Desses dois caras Formando aqui um total de 46 Por isso, pra não dar erro Eu tenho essa divisão Mitótica Que é pra célula não germinativa E nesse caso O processo de meiose Tudo bem? Tranquilo? Aí, como a gente fala que há Quando eu tenho a perda no material A quebra pra reduzir essa célula em 23 A gente tem um nome em inglês Que a gente chama de crossover Crossover é o quê? É justamente a redução desse material E só vai acontecer na meiose Isso é importante vocês saberem Isso é questão de prova Tá legal? Tudo bem? Deu pra entender agora ou não? Pode falar a verdade Se quiser a gente vai resumindo isso ainda mais Fala pra mim Deixa eu só aceitar aqui a vitória Peraí Tem um motivo sim Porque o que que acontece? Durante ali o processo da formação do neurônio Tá? A gente tem a formação embrionária Embrionária é modo de dizer A gente tem a formação Abre aspas Embrionária daquela célula E aquela célula Ela vai se especializando Nesse processo de especialização Até se tornar um neurônio Parte dessas células Elas perdem justamente Essa característica De fazer processo de mitose Entendeu? Vamos lá Onde é que tu quer aí Que eu voltei Vamos lá Vou voltar aqui de novo pra você Tá Você tá falando do neurônio É isso? Porque o neurônio Ele faz o processo de mitose Vamos lá Isso é o que eu tô falando Tô falando de um jeito simples Tá? Pra gente entender Durante ali a formação embrionária Daquela célula O que que é a formação embrionária? Não é embrião não Durante a formação da célula Uma célula ali Como é que eu vou falar? Ancestral Vamos falar assim Fica mais fácil eu acho Então durante essa formação Dessa célula Algumas delas vão se especializar Havendo o processo Dessa especialização Pra se tornar um neurônio Havendo o processo Dessa especialização Parte Dessas células especializadas Perdem o processo mitótico O que que é o processo mitótico? É o processo da divisão celular Tudo bem? Tranquilo? Aí aqui ó Como eu tô no Nesse powerpoint Pra ficar fácil ainda pra vocês Vocês podem escrever isso aqui ó Isso aqui é uma cola Divisão Ó Divisão Celular Somática O que que é divisão celular somática? É a famosa divisão Formitose Tudo bem? Tranquilo? O que que é Deixa eu pegar aqui outro papel O que que é Outro papel não Outra coisa aqui pra escrever Tô falando merda Então ó O que que é um processo da divisão celular Reprodutiva 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 É o que? É um processo de divisão celular Por meiose Tudo bem? Tranquilo? Show? Então Há uma diferença entre esses dois caras aqui ó Belezinha? Show? Ó Fui direitinho Não A gente não tem a regeneração Do neurone O que acontece Isso é legal Isso eu posso explicar pra você Aí você vai perguntar Mas por que Então quando o camarada Ele tem um Um acidente Por que que ele faz a fisioterapia? Não é isso? Por que que ele faz alguns tratamentos Pra É Voltar A ter um pouco da movimentação É porque a gente vai recrutar Outros neurônios Que acabam se especializando Na função Do antigo É isso que acontece Por isso que quando o camarada faz a fisioterapia A movimentação sua Acaba estimulando neurônios Que estão preenchendo aquela área Com uma determinada funcionalidade diferente Mas aí através Do estímulo Estímulo é tudo Através do estímulo Eu acabo ali fazendo Com que aquele neurônio Ele venha desempenhar essa função Tudo bem? Isso é pra quem estuda Quem faz faculdade de fisioterapia Fisioterapia também é legal O que que tu bugou? De quem que cê tá falando? Do indivíduo? Não é pegar não, cara Ninguém vai pegar ninguém não Você não tem o teu braço? Tu não tem o teu braço? Tem o teu antebraço? Então Tem o teu antebraço Só pra você ter uma noção Tem o teu antebraço Se não me engano Deixa eu me lembrar aqui Vamos falar besteira Tem o teu antebraço Ele tem mais Ele tem mais de 6 músculos Que o teu antebraço Ele tem músculo pra caramba O que é isso? Tem Pro superficial e profundo Ele tem muito músculo Se não me engano Eu acho que é 14 Eu posso estar falando besteira aqui Mas eu tenho um quantitativo aqui É um quantitativo muito grande Então o que que acontece? Você tem vários neurônios ali naquele local Você tem neurônios Isso foi aula de sistema nervoso Você tem em aula Você, perdão Você tem neurônios somáticos Você tem neurônios motores Os neurônios somáticos Eles vão permitir ali justamente Não somente a sensibilidade Mas em relação a sensibilidade A dor Ao estímulo O tato ali e tudo mais E a parte motora Em relação a movimentação Você tem neurônios indo E você tem neurônios voltando Você tem neurônios que vão se comunicar Com o encéfalo E tem uns que vão Perdão Com a coluna Com a coluna espinal E os que vão levar ali pro encéfalo Quando você faz uma movimento Por isso que o movimento da fisioterapia É completamente diferente Do que a gente faz em casa Por quê? Porque aquilo ali aciona uma musculatura Que recruta um determinado neurônio Naquele local Fazendo o que? Fazendo com que venha a ter uma movimentação Eu estou recrutando É como se você fosse o seguinte Presta atenção Você tem uma casa Aí você vai virar uma laje Todo mundo já fez isso já Vai virar uma laje Pô, você sozinho Você talvez dá conta Mas e aí se você passar mal E você tem que fechar aquela laje ali E vai deixar ela pingando? Não Você vai recrutar pessoas aí Que moram perto da tua casa Mesma coisa do teu corpo Tudo bem? Pra fazer o processo o quê? Não é de regeneração Mas fazer com que venha a ter o quê? Parte da movimentação Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí vamos ver aqui O que a Aline perguntou Que eu não entendi Cadê? Só vai acontecer na meiose O processo de crossover sim Só acontece na meiose Então, tu que está escrevendo aí Embora eu já tinha falado isso na aula passada Mas eu volto aqui a falar Não tem problema não O crossover O que é o crossover? É justamente ter o quê? O que é crossover? Tá aqui, ó A explicação tá aqui, ó Pera aí Aguenta rapidinho Isso aqui Só se fica bugando Ó O crossover O que é crossover? O crossover é o seguinte, ó Eu ter justamente o quê? Nesse local Eu ter o número O número Foi mal De cromo De cromossomos De cromossomos De cromossomos De cromossomos De cromossomos Né? O que? Reduzido Reduzido Então, esse aqui é crossover Só vai acontecer aonde? Onde é que vai acontecer o crossover? Aqui, ó Meiose Só aí, professor? Só aqui Só aqui Ah, mas eu vi uma questão Que tá falando Que acontece na mitose Marca Se é você mesmo Que vai fazer a prova Não sou eu Então marca aí Que eu te dou zero Então, ó Que isso, professor? Ué, tô falando que não é? Então, tipo assim Só vai acontecer aqui Tá legal? Se é número reduzido De cromossomos É só você entender Um ser humano Tem quantos cromossomos? 46 Se eu vou reduzir ele Pela metade Quantos cromossomos Vai ficar aqui? Nesse tipo de divisão Numa célula germinativa 23 Tudo bem? 23 pra quem? 23 para Se no caso for o homem 23 o que? 23 pro espermatozoide Correto? Não é isso? E 23 pra quem? 23 para o? Divinha Para o óvulo Tudo bem? Tranquilo? Beleza até aí? Na verdade O óvulo Ou o ócito Também pode ser chamado assim Beleza? Tranquilo? Que aí dá O maluco tem 23 O outro do oi tem 23 Se fecunda 46 Formei o que? Um ser humano aqui Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Cara, isso aqui é muito legal Isso aqui é embriologia Antigamente na faculdade Antigamente na faculdade a gente tinha essa aula Era um saco O diabo Mas depois que eu virei pai Me amarrei nesse negócio de embriologia aqui Eu pegava os exames da minha esposa Aí eu ficava vendo a ressonância E aí eu ficava estudando Em casa Cada processo Era legalzinho no copo Eu gostava Que eu via E sentia É muito legal Até hoje eu fico assim Cara, como é que pode? Na merda De um próprio pequenininho Formar um ser humano Quer dizer A ciência explica o motivo Mas o porquê de isso acontecer Cara, nem tudo dá pra explicar Né? Mas vamos voltar Então, ó Aqui tá acontecendo o colisor Agora Na divisão mitótica Na divisão mitótica Ou seja Na célula somática Aí aqui, ó Hein, Aline? Aqui, ó Peraí Marca Vou pegar outra caneta aqui Aqui, ó Puxa vida Vamos lá Aqui, ó O que que vai acontecer? Aqui não acontece o colisor Tudo bem? Então Não acontece Não acontece O colisor Tudo bem? Por que que não vai acontecer o colisor? Porque o colisor é o que? Na redução do número de cromossomos? Aqui eu não posso reduzir Por quê? Porque nessa aqui Eu não tô tendo redução Eu tô tendo o que? Eu tô tendo um processo Equacional Ou seja Vai estar se multiplicando ali De dois em dois em dois Pra eu reparar um tecido Por exemplo Você fez um corte ali na tua pele Aquela pele Ela tem que fazer o processo de cicatrização Como é que vai acontecer isso aqui? Né? Eu estimulo determinadas células A fazer o que? A cicatrizar A regenerar Aquele tecido Só a nível de conhecimento Isso é uma coisa mais aprofundada Então Alguns livros eles falam Que o processo da mitose Algumas células Elas Sofrerão ali O processo de mitose Através de um estímulo Como por exemplo Um corte A gente tem ali as células Com um corte ali Na região da epiderme Eu tenho as células ali Da epiderme Que elas serão estimuladas A divisão somática Divisão somática é isso aqui Tá? Grava isso Isso são nomes Que pode cair em prova E aí o camarada Ele não bota tão claro Tão preciso Pra você passar na prova Quando você for fazer Prova de concurso Destinado a tua área Ele não vai botar Ah, o que que é mitose O que que é meiose Às vezes ele não vai botar Tão claro na prova Às vezes ele vai botar isso aqui Sobre a divisão celular somática Aí pronto Aí o nego já fica Já desesperado Aí passa mal Aí dá vontade de ir no banheiro O que que ele tá falando pra você? Ele tá falando de mitose Quando ele fala Sobre a divisão celular Reprodutiva Aí o nego já viaja Ah, ele tá falando sobre O processo Do espermatozoide Da espermatogenética Tese Aí o nego já começa Começa a viajar Faz uma viagem Aí doida Maluca E Na hora de marcar o certo Marca a questão errada Não passa na prova Por quê? Porque ele não sabe a palavra É isso aqui É só você saber Isso aqui Por que que tem duas palavras? Pra confundir tua cabeça É só isso Não tem mistério Se botar na tua prova Explica sobre a divisão celular Reprodutiva O que que ele tá querendo falar pra você? Meiose Acabou Não tem mistério nenhum Explica o seu processo Da divisão somática Ou da divisão celular somática O que que ele tá querendo falar pra você? Mitose Não tem mistério Tudo bem? São nomes diferentes Que a gente dá Pra justamente O que? Pra perdão São nomes diferentes Só pra enriquecer teu vocabulário Entendeu? É só pra você falar Que é Só pra você tirar uma onda Entendeu? Só pra você tirar uma onda Com o cara Tu pega nenhum maluco ali Que não sabe nada Não, porque A divisão celular somática Aí Tu aí Nossa, meu Deus Como ele é inteligente Porra nenhuma Isso eu tô só falando Só pra você Só sobre mitose meiose Tudo bem? Tranquilo? Show? Então Tem dois nomes Igual o citoplasma Lembra do citoplasma? Citozol E aloplasma Então Uma cacetada de nome Pra falar uma única coisa A mesma coisa é aqui Divisão celular somática Mitose Perdão Divisão celular reprodutiva Ele tá falando sobre quem? Divisão celular reprodutiva Qual o processo que tá envolvendo ali? Meiose Tudo bem? Na meiose Se eu tenho que fazer justamente A reprodução daqueles gametas Daquelas células sexuais Eu tenho que o que? Eu tenho que dividir o número de cromossomos No núcleo daquela célula Essa redução Ela vai pra quanto? Porque quando a gente fala reduzir Você pode ter a metade Ou mais da metade Mas nesse caso é o que? É a metade Do número de cromossomos Aí é só você gravar na tua cabeça Se o meu corpo tem 46 E ali Eu vou reduzir pela metade Qual é a metade de 46? Só você divide por 2 Quanto é que dá? 23 Tudo bem? Tranquilo? Então nos gametas sexuais Tanto masculino como feminino Cada um carrega quanto? 23 Tudo bem? Mas 23 de quem? Das características daquela pessoa Pra quê? Pra fazer Aí Quando o óvulo e o esperma se juntam Pra haver o processo reprodutivo Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Deu pra pegar agora, Bruno? Ou não? Fala a verdade aí pra mim Fica mentindo não Por exemplo Tchau Aline Deu pra pegar? Conseguiu, meu amigo? Ou não? Fala a verdade aí pra mim Ah, isso é importante, né? Pessoal Vocês estão me ouvindo direitinho ou não? Ah, tá Porque eu tava A caixa aqui de diálogo Eu joguei lá pra cima Aí eu Por isso que tava Eu pensei que vocês não estavam respondendo a nada Tem algum termo semelhante pra mitose? Pra mitose Pra mitose Não, pra mitose é isso aqui, ó Pra mitose Divisão celular somática Pra mitose Tá? Beleza? Aí, ó Isso aqui que é importante a gente saber, tá? Aí, ó É bom que vocês vão me perguntando Que uma coisa leva a outra Tá? Como a gente tá falando de cromossomo Tá? A gente tem que entender o seguinte Quando eu tenho um cromossomo Tá? Presta atenção Esquece isso aqui agora Quando eu tenho um cromossomo Que ele se jun... Que ele se liga A outro cromossomo Tá? Para formar um par Ok? Dá-se o nome de cromossomos 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 Que nós chamamos de cromossomos Homólogos Alguém já ouviu falar essa expressão? Ou não? Alguém já ouviu falar essa expressão? Ou não? Alguém já ouviu falar? Aí ele falou que já Tá? Ou seja O que é um cromossomo Homólogo? Né? Significa o seguinte Significa que ele contém Genes semelhantes Organizados na mesma ordem Ou, né? Quase na mesma ordem Tudo bem? Então, esse é um cromossomo Homólogo Agora É... Todo cromossomo Ele vai seguir essa regra? Negativo Nem todo cromossomo Ele vai seguir essa regra Por quê? Porque há uma exceção Por exemplo Eu tenho um par de cromossomos Eu tenho um par de cromossomos Que nós chamamos de cromossomos Sexuais Cromossomos Sex... Opa Se... Ih, rapaz Tá ruim hoje Sexais foi ótimo Sexais Sexuais Nossa, quase não foi Jesus Ora por mim Vocês É que o negócio Tá ruim hoje Então, ó A gente chama de quê? De cromossomos sexuais Por quê? Nos cromossomos sexuais Quem a gente tem? Pra designar eles A gente tem um maluco Que a gente chama de X E a gente tem um doido E a gente tem um doido Que a gente chama de quê? De Y Correto? Nas mulheres O que a gente vai ter nas mulheres? Aí a mulherada aí de plantão O que a gente vai ter? A gente vai ter um par homólogo De quê? De cromossomo X Ou seja, na mulher é 2X grandão Homólogo por quê? Porque eles são iguais Sim ou não? Sim ou não? Sim Correto? Agora No homem Já no homem Consiste num par o quê? De cromossomo X Correto? Sim ou não? E um cromossomo Y Bem miudinho ele Tá legal? Ou seja, muito menor Tá legal? Aqui no caso do homem Eu não tenho uma coisa Homólogo aqui Tá? Isso aqui Negócio de homologia Isso aí Eu embico Lá Aí eu tô passando muito além disso Eu tô indo lá pra embriologia Lá pra embriologia Vamos embora Vamos embora Lá pra embriologia Lá pra embriologia Existe um quantitativo de semanas Tá? Existe um quantitativo Eu não Não me venho agora que é o certo na cabeça Mas eu vou falar de uma forma aqui superficial Só pra gente entender Existe um quantitativo de semanas durante o período gestacional Que um desses cromossomos Eles vão o quê? Eles vão se ligar Eles vão descer Do pai e da mãe Tá gente? E aí o que que vai acontecer? Eu consigo dar a característica sexual àquela criança Se é XX Mulher Ou se é XY Hoje em dia a gente tem Tá? Estudos Técnicas Que a gente consegue ali já Determinar o sexo da criança Det... Perdão Determinar como assim professor? De diagnosticar? Não Não é diagnosticar não Porque isso aí não é de hoje Mas isso já é antigo Eu tô falando de realmente você querer Se você quer um menino ou uma menina Hoje em dia A gente consegue ter técnicas assim No Brasil consegue? Com certeza O Brasil aqui Consegue tudo Lógico Aqui vacina aqui a gente consegue Até carne pra comprar em casa você consegue tudo Tecnologia você consegue sim Né? Ai, ai E tem que ir na mulher Tem que ir na mulher ali perto de casa Que faz tarupa Pra você ver o que que tem Né? Tô brincando Isso tem a ver com a probabilidade do homem só reproduzir menino ou menina? Não Não tem a ver com probabilidade não Tem a ver em relação Ali o quantitativo Tem um período gestacional Que a gente consegue fazer Né? Que a gente consegue Mas o corpo consegue fazer esse tipo de ligação Beleza? Tranquilo? Eu vou ver se eu Eu tô devendo uma opção de ler pra você Eu vou ver se eu Eu acho que eu tenho um livro de De embriologia Embriologia é chato Tá pra estudar, hein? É muita palavra difícil pra caramba Ah, professor Você tá duvidando da nossa capacidade? Não pode ser nenhuma Nunca falei isso Mas eu só tô falando Que a leitura é muito chata Porque é muito nome detalhado É muito nome estranho Então é muito chato a embriologia É assim Chato que eu falo Não é igual a anatomia Que você começa assim Calmo Aí depois você vê que é difícil E depois você vai gostar Embriologia de cada Você já veja que é difícil Né? Aí tu Tu vai pegando um pouco as coisas Eu gostei porque foi o que eu falei Depois que eu virei pai Eu gostei Mas antes você não gostava não Tá? Vamos lá O que a Aline tá perguntando? Você pode repetir sobre os cromossomos homólogos? Posso repetir sim Você quer que eu fale Ou tu quer que eu escreva o Aline? Vamos lá Então o que que são Então o que que são Então o que que são É... Cromossomos Tá? Eu vou escrever o que é melhor Então ó Vim pra cá Vou sair daqui Não vou se quero salvar não Então ó O que que são no caso É... Deixa eu só botar uma letra aqui melhor Ó... O que que são os cromossomos Cromossomos O... Mólogos Né? Homólogos Né? O que que são os cromossomos homólogos Ó... Depois ó Né? Assim Deus tiver Quando vocês terminaram o curso técnico Né? E aí depois entrar na faculdade Pô cara Se você que gosta da área assim Eu sei que vocês gostam dessa área Lógico Se não gostassem Eu não tava aqui Pô depois vocês fazem uma pós Quando você tiver lá na faculdade Ah professor Você tá falando muito à frente Pô Sonhar não custa nada Depois vocês fazem assim uma pós Assim que você terminar a graduação Faz uma pós de anatomia e fisiologia Muito boa Boa pra caramba De patologia Fisiopatologia Pô é excelente cara Isso vai ajudar vocês pra caramba Se você quiser fazer área de farmácia Biomedicina Biologia Nossa senhora Cara isso ajuda pra vocês muito 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 Entendeu? Tranquilo Tá de boa Chega da cabeça não Tá Nossa cara Isso ajuda muito vocês Vocês não tem noção Ajuda muito Né? Na época eu fiz Eu não vou falar o lugar Porque né Na Faba também tem Tem a de anatomia e fisiologia Inclusive os professores Que me deram aula Hoje em dia Tô dando aula lá Né? Hoje em dia Não é meu amigo Né? Que amigo Amigo a gente só tem Deus Mas é Conhecido Nesse trabalho Muito legal O mundo passa rapidinho Né cara Então a gente tem isso Mas vamos lá Vamos pro que interessa Então o que são Promoçomos homólogos Promoçomos homólogos É nada mais Nada mais nada menos Que o seguinte Ó Eles contém o que? Eles contém Eles contém Eles contém O mesmo O mesmo O mesmo O mesmo O mesmo Semelhante Semelhante T Isso são Promoçó Promoçó Ih Acho que eu vi Promoçó Cromoçó Não Não Mas Tem a mesma Semelhança Em si Tudo bem? Agora é diferente Quando eu tenho O gene sexual Quando eu tenho O cromoçomo sexual Que aí no caso É diferente Tudo bem? Tranquilo? Aí ó O que que acontece? Isso aqui que é interessante Posso até colocar Uma observação Pra vocês Falando aqui De gene De uma forma Resumida O que que vocês Têm que entender? Você tem que entender Que quando uma célula Ó Quando uma célula Né Célular Quando uma célula Ela vai fazer O seu processo De reprodução Né Quando ela vai fazer O seu processo De reprodução Né Ou seja O que que ela vai Ter que fazer? Ela vai se replicar Nesse Ela vai se replicar Você vai aqui Olha Ela vai se replicar Se ela vai se replicar Eu tô falando De que processo Aqui? Mitose ou meiose? Vamos ver se vocês Pegam a manha Nesse primeiro momento Se ela vai se fazer Um processo De replicação É mitose ou meiose? Vou explicar É E aí Se eu tô falando Processor de Mitose Mitose Isso aí Né Replicação Ou redução Né Ou reduzir Né O que que é reduzir? Aí se não é mitose Aí vai envolver Quem aí Meiose Meiose Não é isso sim Ou não? Né Perdão Redução não Aqui eu tô falando Aqui de outra coisa É uma redução Ou duplicar A gente também pode Chamar assim Que redução ou tacada Porque senão Porque senão aqui O que eu tô querendo Falar aqui Não vai encaixar Porque aqui eu tô falando Da mitose Então o que que acontece? Quando uma célula Vai se reproduzir Ou ela vai se Ou ela vai se Duplicar O que que ela tá Falando aqui? O que que ela tá fazendo? Ela tá fazendo o seguinte Ó Todos os cromossomos Dela Todos os cromossomos Todos os cromossomos Dela Vai fazer o que? Passam Para outra célula Tudo bem? Show de bola? Tranquilo até aqui? Beleza? Isso aqui que é interessante Isso aqui é lá no processo Da mitose Isso aqui é lá no processo Da mitose Show? Aí a linha perguntou O cromossomo pode entrar Na classificação De recessivo e dominante No caso Ai Ai Minha perna No caso Do No caso dos sexuais Aí o Bruno falou Pera Tipo XX Conta como homólogo Mas e o XY? No caso ali O cromossomo XY Ele não vai entrar Como um tipo de cromossomo homólogo Ele não tem isso Essa característica X comóloga Isso é dado muito Da nossa mãe Vocês sabiam? Que parte disso A gente herda Da nossa mãe? Herda da nossa mãe? Só herda A gente herda da nossa mãe Aí vai fazer aquele cruzamento Aquela tabela genética ali Tudo bem? Tranquilo? O que a gente tem Esse muito menor Então conta Como assim conta? Conta Então a gente tem justamente isso aqui Beleza? Tranquilo? Show de bola? Show? Aí vamos lá E aí Aline Como é que tá? Aline Ah, eu sei que a maioria de vocês já viu Aline Emine Carol Tudo bom, Carol? Sumida Clara Gisele Tudo bom, Gisele? Boa noite Mona Lisa Rafaela Não sei que chegou agora Mas tá tranquilo Vai ficar de boa Tá? Vitória E aí? Tá tranquilo? Tá de boa? A maioria das coisas A gente já viu Eu só tô repetindo aqui Só pra ficar mais Mais tranquilo Aí olha só Essa parte assim Ela é boa Mas Até que ela é gostosinha Pra explicar Muito difícil Aí veja Isso aqui que é legal Vamos lá Isso aqui eu posso sair Não posso? Isso aqui? Posso? Não posso? Dessa parte aqui Dessa parte aqui Que eu anotei pra vocês Eu posso sair? Pra escrever Outra coisa aqui pra gente Ou não? Pode falar a verdade Não esquece a cabeça não Pode? Aí olha Veja só O que que vai acontecer Vamos lá Deixa eu sair daqui Não quero salvar Aí veja Isso aqui que é legal Vamos falar agora aqui Como a gente tá falando Que a divisão celular Ela tem etapas Ela tem fases A gente tem que começar Falando um pouco Sobre o processo Da divisão celular Da divisão somática Ou melhor dizendo Da divisão celular Somática Se a gente tá falando O que que não vai acontecer O que que não vai acontecer aqui O que que não vai acontecer aqui Não ocorrerá O cruising Over Acabei agora de explicar pra vocês Mas vamos lá Isso aqui é só pra você já Se ligar O que 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 a gente vai acontecer O que 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 a gente vai aprender aqui O que que a gente vai aprender aqui agora Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então vamos explicar isso aqui Vamos lá Quais são as fases da divisão celular A respeito a respeito de pormitose A gente tem aqui a Profase A gente tem aqui A gente tem aqui Metafase 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 As não sai A gente tem aqui Ó Quem a gente tem? A gente tem a Anáfase Tá? E A gente vai ter aqui Quem? Deixa eu pegar mais outro maluco aqui Aqui a gente vai ter a Telofase Tudo bem? Tranquilo? São fases aqui que a gente tem Deixa eu só pegar aqui o maluco aqui São fases que nós temos aqui Tá? Em relação a divisão celular Por Metafase Tudo bem? Nossa Deixa eu ver aqui errado aqui Ó O que que aconteceu comigo? Vem Pronto Agora vai Divisão celular Por Deixa eu ver Onde já tá aqui O Mitose Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show Travou o compartilhamento O restante aí de vocês Tá conseguindo ver Ou não? Como assim Bruno? Entendi Não Só isso aqui Só Deu uma travada pra vocês? Não Só escrevi isso Só É que pra mim tá de boa Vê se vocês vão Vê se tá aparecendo aqui pra vocês Que eu tô escrevendo qualquer coisa Tá aparecendo aí pra vocês? Ou não? Tá aparecendo? Tá ou não? Tá ou não? Tá ou não? Pessoal Estão me ouvindo vocês? Tá de boa ou não? Tá tudo normal aí? Então tá Então ó Vamos lá Pode ir? Ou não? Ó Vamos falar desse maluco aqui ó Deixa eu pegar uma caneta aqui melhor Vamos falar desse maluco aqui Que a gente chama de Profase Ah Só uma coisa aqui importante aqui Que eu queria falar com vocês E queria que vocês me respondessem É Qual é o período Tá? Qual o período não? Qual é a fase que a célula Ela não faz a divisão celular? Qual é a fase que a célula Ela não tá fazendo a... Não Nenhum desses aqui a gente começou a estudar Eu falei isso na aula passada Qual é a fase que a célula não tá fazendo a atividade Não tá, perdão Fazendo divisão celular Mas ela tá em constante Ela tá em... Como é que a gente pode falar? Ela tá numa constante atividade metabólica Como assim professor? Ela tá realizando a maior parte do seu crescimento Ela tá ali justamente fazendo a síntese de DNA Síntese é fabricação de DNA Qual é a fase? Em que a célula não faz divisão celular A gente chama de inter... 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 Interfase Entre as fases Lembra disso? Aí vocês tem que gravar A célula tá quieta? Não Ela tá fazendo atividade metabólica Mas não tá fazendo atividade... De divisão celular Tá? Mas vamos aqui pro que interessa aqui Vamos lá, ó Então, ó O que eu queria mostrar aqui pra vocês, ó Vamos aqui rapidinho aqui, ó Jogo rápido aqui Então, aqui eu tenho uma célula Tá? Então, aqui eu tenho a membrana plasmática Certo? A membrana plasmática tá aqui Nesse circuito aqui escuro Internamente a gente tem quem? O citoplasma Correto? Sim ou não? E bem aqui no centro Quem eu tenho? Eu tenho o núcleo dessa célula Correto? Tudo bem até aqui? Ok Né? Pois bem Aqui eu tenho o núcleo Né? Bem aqui Ah, tá bom Não tem problema não Aqui eu tenho o núcleo Depois quem eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui justamente O núcleo Tudo bem? Tranquilo? Show? E ó Bem aqui Tá? É assim que vai acontecer a divisão celular Eu vou ter Eu vou ter Um camaradinha Tá? Em especial Eu vou ter que desenhar mesmo Não tem problema Eu vou ter um camaradinha aqui Bem especial Tá bom? Que ele fica próximo Do núcleo Tá? Onde ele tem aqui alguns Centríolos Como se fosse uma aranha Quem é esse camarada aqui? Quem é que lembra? Quem é que lembra o nome dessa organela? Ela fica ao lado ali do núcleo ali Tendo ali Determinado centríolos Quem é que lembra dele? Centrossomo Muito bem Qual é a função do centrossomo, Aline? Hein? Qual é a função do centrossomo? Quem é que lembra ele? Calma Tô calmo Tô calmo Vocês estão nervosos hoje comigo Olha lá Muito bem Divisão mitótico Show de bola Então veja Vamos lá Então aqui ó Pra gente explicar isso A gente tem que explicar com calma Então veja Aqui eu tenho o centrossomo Correto? Ele vai auxiliar na divisão celular Na divisão celular mitótica Então aqui ó Já tem já um camarada já pra você ficar de olho Certo? Tudo bem? Aqui você tem o citoplasma Aqui você tem o núcleo Olha só Qual é a camada que tá revestindo o núcleo Começa com a letra C Quem é que lembra ele? Cromar 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 Lembra aí Vocês tem que lembrar hein Pô Eu ensinei isso pra vocês Qual é? Cromatina Muito bem Tá certo Cromatina Ô Emily Tu que tá respondendo aí O núcleo Perdão A membrana nuclear A membrana nuclear Ela reveste o nucleolo? Sim ou não? Não Sim com interrogação Não existe E aí? Sim ou não? Você tem que ser certeza Errou Não A membrana nuclear Ela tá revestindo o que? Ela tá revestindo Externamente a cromatina A cromatina Foi o que você falou pra mim A cromatina Tá revestindo o que? A cromatina Que reveste o nucleolo Primeiro é quem? Nú Ó Nenê núcleo Quem vem primeiro? Membrana nuclear Depois Promatina Depois Quem tá lá? Lá no centro do núcleo Quem é que tá? Núcleo É assim Vocês tem que pegar essa mãe Isso é fácil Vai por ordem Esse biscoito aqui É o núcleo O núcleo tá ali Tudo bem? Perdão Eu tô 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 Eu tô falando besteira Desculpa Desculpa O vocabulário Perdão Então veja Aqui Aqui É a membrana Perdão O núcleo tá aqui Núcleo tá aqui E aqui tá o nucleolo Veja O núcleo Que eu pintei aqui em azul Isso aqui é a membrana nuclear Esse aqui em branco É a cromatina E essa cromatina Tá revestindo quem aqui? O nucleolo que tá em verde Tudo bem? Tranquilo? Aí veja Olha só Cara Vocês estão indo bem Veja só Dentro dessa cromatina Que tá aqui em azulzinho Tá? Tá aqui Perdão Em branquinho O que que essa cromatina Ela tem aqui dentro dela? O que que essa cromatina Ela tem? O Bruno sabe Bruno fala direto isso Cromatide Boa Bruno Acertou Eu tenho Cro Perdão Eu tenho cromatide Muito bem cara Tá show de bola Bruno O que que essa cromatide é? O que que essa cromatide Cara Show de bola Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho a formação de DNA RNA E Proteínas Então nesse local aqui Quem eu tenho aqui? Quem eu vou ter aqui? Nesse local Tudo com a letra C Tem cromô Cromô Cromossomos Boa cara Então aqui ó Dentro Dessa cromatide Perdão Né? Dentro dessa Perdão 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 Dentro dessa cromatina Tá? Eu tenho essa cromatide Tudo bem? Que o Bruno falou Certinho Que é justamente o que? A união De quem mesmo? DNA Mais RNA Mais Proteínas Né? Vou botar aqui PTN Pronto Que a gente sabe o que que é Proteínas Né? Que inclusive dá até A gente forma isso aqui ó Essas espirais aqui ó Vocês lembram desse desenho aqui? Aqui Bem bem aqui no meio Né? Tem como se fosse um botão aqui ligando Essas Duas LEDs né? Superior e inferior Lembra desse desenho? Vocês lembram desse desenho aí? Né? Enfim Então ó Aqui eu tenho esse camarada aqui Então muito bem Então isso aqui Cadê? Ok? Então isso aqui a gente sabe que é a célula normal Então nesse período é que ela tá na interface Olha só Primeiro processo que é a profase O que que vai acontecer nessa profase? Na profase Ok? Na profase Essa primeira aqui hein? Mandou no peito cara Ó Na profase O que que vai acontecer? Será que é a angina? Ó Na profase Tá? Essa aqui ó Ok? O que que vai acontecer aqui Nesse local? Olha só que coisa interessante Durante o início da profase Ok? Tranquilo pessoal? De boa ou não? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tô entendendo mesmo? Falando top 10 mesmo De boa? Tô entendendo Agora aqui Agora 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 Não tá com dúvida não né? Tô conseguindo entender direitinho Então pode ir Tá Ó Ó Mas aí O Não Mas agora aqui Nesse aqui Nesse desenho aqui Tu tá perdido ou não? Nesse desenho aqui Não Não tô acompanhando Beleza Aqui tá tranquilo Não tá? Pode falar a verdade Não descanta a cabeça não Então vamos lá Então ó Todo mundo aqui tá Tá focadão Então vambora Deixa eu só voltar aqui Então na profase Cadê? Peraí Deixa eu só pegar aqui O negócio que vem aqui Beleza Foi Então ó Na profase O que que vai acontecer? Gravou isso aqui Isso aqui Falaram vocês que responderam Na profase Vai acontecer isso aqui ó O que que acontece? Essa cromatina Vou até botar aqui Cromatina Porque tá escrito Comratida aqui Tá? Essa cromatina Ó Vou apagar aqui Não Vou deixar aqui Deixa eu só escrever aqui melhor Não sei Senão vocês vão pensar Que é cromate Não é cromate não Aqui ó Ela tá acima Primeiro é cromatina Depois vem cromate Tá? Então ó Ih não Vem isso aqui não Peraí Vou botar aqui bem acima Tá? Cromatina Então Você sabe o que que é? A cromatina Dentro dela tem quem? Ó Rapidinho aqui Só pra não embolar a tua cabeça A cromatina Dentro dela tem a cromatina Que o que que é cromatina? DNA, RNA E o que que eu tenho aqui? Cromossomo Beleza? Tranquilo? Beleza? Fechou de bola? Só pra não confundir a tua cabeça Mas vamos voltar pra profase de novo Vamos falar logo dela Então veja Na profase O que que vai acontecer aqui? Na profase é o seguinte ó Essas fibras de cromatina Elas vão começar o que? Elas vão começar Se condensar O que que é condensar? Tornar-se invisível Certo? Tornar o que? Tornar menos volumoso E o que que vai acontecer nisso aqui? Conforme Olha só que legal Conforme É Ué Entendi Ah tá Foi Conforme essas fibras Elas vão se condensando De cromatina O que que vai acontecer aqui? Eu faço Isso é uma célula Tá? O núcleo vai vir agora Eu faço com que Agora foi Eu faço com que Eu faço com que Os cromossomos Que estão dentro dessa Na cromatina Né Se tornem o que? Se tornem Visíveis Ok? Tranquilo? Tô explicando devagar Tá? Não vou Não vou direitão Não vou direto não Tá tranquilo? Aqui Aqui por enquanto Tá tranquilo? Eu tenho que ir devagarinho aí Pra não confundir a cabeça de ninguém Tá tranquilo ou não? Por enquanto Pode repetir? Vou repetir Tá? Vamos lá O primeiro desenho Que você me ajudou a responder Isso aqui você entendeu Não entendeu? Você respondeu Sobre cromatina e cromatina Você não entendeu isso aqui? Beleza Então vamos lá Ó Então acompanha aqui meu camarada Ó Esse desenho aqui Que eu tô fazendo agora Ó Esse desenho aqui Que eu tô fazendo agora Tá? Esse aqui ó Tá? Eu já ia falando Sobre o processo da profase Então aqui tá Começando Bem o iniciozinho Da divisão celular Então vamos lá Como é que vai se dar Essa primeira etapa? A primeira etapa Vai acontecer isso aqui ó O que que vai acontecer? Essa Cromatina Ela vai Sofrer um processo De o que? De Condensação Ou seja A cromatina Ela vai se Condensar Tudo bem? Tranquilo? Então quando ela faz Esse processo de condensação O que que vai acontecer Nisso aqui? Eu acabo Expondo Tornando visível Quem? Os cromossomos Que se encontram Dentro dela Em forma de cromátide Tudo bem? Então ela vai se condensar Ela vai se tornar Menos volumosa E aí o que que eu vou fazer? Eu vou Justamente Expor Esses cromossomos Professor Me explica De uma forma Mais fácil Pra eu entender Como é que eu vou explicar Isso aqui Na forma mais fácil? É professor Me explica Da forma mais fácil Tá Quando você vai fazer Omelete Quando você vai fazer Omelete Perdão Omelete que faz Bate a clara Em Como se fosse neve Me ajuda aí Mulherato Que agora Tô perdendo Tô esquecendo tudo Agora aqui Negócio de bolo Isso aí é muito ruim Comigo É beleza Então o que que acontece Quando você vai fazer E vai bater aquela clara Em ovo O que que você vai fazer Você quebrou o ovinho Um buraquinho pequenininho E o que que você vai jogar ali O que que você vai separar ali A clara do ovo Não é isso? Sim ou não? Sim Então você tá fazendo Um processo o que? De condensamento ali Você tá tornando Menos volumoso Que aquela célula Né? Tudo bem? Então você tá Justamente fazendo Você tá coando É como Isso Rapidinho Vou espirrar É É como se a célula Abre aspas Ela fosse coar Ela fosse peneirar Tá? Essa Essa cromatina Pra quê? Pra deixar visível quem? Esses cromossomos Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Até aí ou não? Show O restante de vocês aí Certo? Isso aqui Tá? Isso aqui A gente consegue ver Essa condensação Tá? Da cromatina Ok? No microscópio óptico A gente consegue verificar Esse tipo de situação Eu consigo verificar isso? Consegue Aonde? Você vai ver aqui agora Rapidinho aqui Ó Deixa eu parar aqui Deixa eu botar aqui Uma imagem aqui Aqui ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ah muito legal ó Aqui Bonitinha essa foto Aqui ó Essa foto Mostra aqui pra vocês Aguenta aí rapidinho Uma janela Não, não é uma janela Não, é um guia Sempre esqueço isso aqui É um guia pra mostrar pra gente Ó Um guia Compartilhar Isso aqui é um microscópio óptico Aí ó Verifica pra mim Se tá aparecendo pra vocês Tá aparecendo pra vocês? Aqui ó Olha só Olha só que eu tenho aqui ó Isso aqui é uma célula Certo? Isso aqui é uma célula Isso aqui Tudo bem? Tranquilo? Show? Estão vendo? Beleza? É assim que você vai ver Só que isso aqui já tá adiantado né Isso aqui eu vou explicar cada fase pra gente A gente vai verificar isso aqui ó Quem são esses camaradas aqui? Isso aqui é a união justamente Desses cromossomos né Abre aspas Não é uma união Mas sim um alinhamento deles Esse alinhamento Tá? É que vai fazer um Vai formar uma placa Que a gente chama de placa De metáfase né Que vai dar logo justamente O outro tipo de processo Que daqui a pouquinho a gente vai aprender Tá? Mas A gente observa justamente isso aqui ó A gente começa a observar Esse alinhamento aqui Esse processo de condensamento Tá? Eu saio daqui Eu abro aqui a Uma coisa aqui pra gente Agora sim uma janela E eu volto pra lá de novo Vem pra cá Pera aí Não Não sei que não Não sei que não Não sei que outra coisa Apertei o botão errado Parece com um desenho do centroossomo Sim Né? Aí ó Pera aí Tem que fixar essa tela aqui Que eu me tirei da tela Tá? Então voltando aqui a situação Tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo? Tá? Então o que que acontece? É Pra Por que que esse cromossomo Perdão Por que que essa cromatina Ela vai se condensar? Pra quê? Pra evitar com que Os filamentos de DNA Né? Eles vinham o que? Eles vinham se enrolar Durante o que? Durante a divisão mitótica Então o condensamento Era importante Por causa disso Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante A gente entender E aí ó Além desse tipo De procedimento O que que vai acontecer Logo em seguida? A gente vai ter justamente Isso aqui ó Ó Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar esse camarada aqui Só pra dar um espaço Deixa eu criar aqui o outro Outro balão Certo? Tudo bem? Tô criando aqui um balãozinho Deixa eu só pegar uma foto aqui Ó Só vou botar uma foto aqui pra vocês Pra vocês verificarem Vou só desenhar só mais outra aqui Vocês vão entender O que que eu tô querendo falar É E aí E aí Vou passar uma dança de tempo, tá acabando com o meu cara. E ai, deixa eu botar esse maluco pra aqui, deixa eu botar esse aqui, botar um pra cá, um pra cá, deixa eu botar mais pra cá, um assim, 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 e assim. O que que tá acontecendo nisso aqui? O que que vai tá acontecendo? O que vai tá acontecendo é o seguinte, ó, durante, né, após, perdão, após aqui o processo da condensação, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, vai acontecer que, durante mais tarde, né, durante mais tarde, né, o processo da fase, a fase mitótica, que a gente chama de profase, o que que vai acontecer? vai acontecer o seguinte, vai acontecer que, esse centrossomo, né, esse centrossomo, o que que ele vai fazer? Ele vai alongar essas fibras dele proteica, tudo bem, tranquilo? Ele vai alongar essas fibras dele proteica, tudo bem? Como se fosse microtúbulos. E o que que ele vai fazer? Ele vai empurrar, ele vai empurrar, né, essa região aqui, ó, do cromossomo, tá? Essa região aqui, ó, como se fosse um botão que liga essas hélices, essa região aqui, ó, como se fosse um botãozinho, a gente chama de centrômero, tudo bem, tranquilo? Centrômero, o que que é centrômero? Centrômero é uma região constrita, tá, que mantém o par de cromátides, o que? Unidas, tudo bem, tranquilo? Então a gente chama de centrômero. Então o que que vai acontecer? Após haver o processo da condensação, a gente expõe quem? A gente vai expor, né, esses cromossomos, ok, tudo bem? E logo mais tarde no processo, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, que o material, né, é, periocentrular, ou seja, o material que a gente tem aqui no centrômero, o que que ele vai fazer? Ele vai justamente começar a formar uma coisa que a gente chama o que? De fuso mitótico. Professor, o que que é o fuso mitótico? É o seguinte, ó, essas micro, esses microtúbulos presentes no centrômero, o que que eles vão fazer? Eles vão justamente empurrar, né, esse centrômero, tudo bem? Tranquilo? Show? Eles vão empurrar esse centrômero pra justamente fazer o que? Um alinhamento. Que mais tarde, na fase que a gente chama de metáfase, vai formar o que? Vai formar um fuso mitótico, ou placa de metáfase, ou também chamado de plano equatorial. O plano equatorial é o que estava descrito lá no livro do Tortoda da quarta edição. Tudo bem? Parece o desenho do centrômero. Ok? Então, ele, o, é que é que eu não coloquei o centrômero aqui, né? Mas ele vai ficar aqui também, ó. O centrômero tá aqui, ó. Tá? O centrômero tá aqui. Tudo bem? Então, aí eles vão se alinhar, né? Isso aqui é como se fosse semelhante, né? Uma bola de, como é que se fala? Uma bola de futebol americano. Aquele desenho que a gente viu, é justamente esse processo aqui. Certo? Diga pra nós aí, Aline. E aí Fala pra nós aí Onde é que tu se perdeu Deixa eu botar Deixa eu só pegar uma imagem aqui melhor E não salvar Vamos lá Deixa eu só fazer aqui pra gente Calma aí Beleza, tranquilo? Show Então aqui Rapidinho aqui Ah professor, você tá enrolando? Não tô enrolando não Tô tentando explicar aqui direitinho Só mudar aqui a cor Ó Quem você tem aqui ó Ó Vamos lá na plasmática Tá bom? Tchau 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 E ó Mais outra aqui Certo? Tudo bem? Beleza pessoal? E aqui ó Que eu vou botar o Centroassome aqui Ok? Beleza? Tudo bem Aline? Eu tô recapitulando aqui pra gente Aqui ó Quando ele se aluno tá Então ó Vou voltar aqui Então ó Esse aqui tá na fase aqui normal Certo? Então o que que vai acontecer? Vamos lá Né? Então ó Aqui tá o camarada normal O que que vai acontecer aqui ó? Eu vou ter Justamente o que é o seguinte aqui ó No primeiro momento Ó o condensamento Ó o condensamento o que? Dessa cromatina Correto? Sim ou não? Havendo o condensamento Dessa Havendo o condensamento Dessa cromatina A primeira etapa aqui da profase O que que vai acontecer? Eu vou expor o que? Eu vou expor As Promatides Promatides Sim ou não? Sim Correto? Tudo bem? Tranquilo? Show? E o centroossomo tá aí daqui ó Beleza? Posso passar a aranha O centroossomo tá aqui ó Então aqui ó Aqui que tá charado ó Aqui o que que tá acontecendo aqui? Aqui tá tendo um condensamento com Escrevendo a mão Aqui tá tendo o que? Um condensamento Da Cromatina Para que? Para expor As Perdão As Promatides Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque dentro das cromatidas Que a gente tem Esses cromossomos aqui Certo? Tudo bem? Tranquilo? Show? Professor Você tá voltando a repetir? Tô Vai ficar tranquilo Tá? O que que vai acontecer aqui? Mais tarde Mais tarde Ok? Mais tarde O que que a gente vai ter? Olha só Mais tarde vai acontecer isso aqui ó Esses centrossomos Tá? Esses centrossomos O que que o centrossomo Nossa o centrossomo Mas foi ótimo O que que o Perdão O que que os centrossomos eles são? Desculpa Eles não são alinhamentos ali ó De microtúbulos Né? Não é assim que eles são? Não é isso? Eu tenho pares aqui de centríolos E aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho justamente ó Né? Não é assim que eles são? Não é isso? E aqui eu tenho o que? Material Pericocentro... A gente chama de material pericentriolar Material pericentroolar Né? Que são essas fibras aqui Então o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte ó Mais tarde né? Quando a gente expôs isso aqui Olha só o que que vai acontecer Esses centrossomos Tá? Eles vão o que? Eles vão alongar esse material pericocentroolar Tudo bem? Eles vão alongar esse material pericocentroolar Pra que que eles vão alongar o material pericocentroolar? Pra justamente empurrar quem? Pra justamente empurrar ó Os centrossomos Tá? Os centrossomos aonde? Os centrossomos Dessas cromátides Desse pack de cromátides Pra que professor? Porque quando ele vai empurrar Ó Vou fazer os outros desenhos aqui pra você ver melhor Ó Ok? Vou fazer só Vou fazer só alguns Só que não vou fazer tudo não Que vocês já pegaram já o macete Aqui também Pô Esse negócio de ficar Vai pra ali Vai pra cá fazer desenho Meu Deus do céu Ó Só fazer o centro som aqui O que que ele vai fazer? Eles vão justamente aqui ó Ó Né? Aí como se tivesse mais alguns aqui Então eles estão empurrando esse 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 Nesse centrossomo Esse centrómero aqui Que tá unindo Essas cromátides Pra que? Pra fazer um alinhamento Correto? Pra fazer um alinhamento Pra formar posteriormente Quem? Quem eu vou formar aqui Posteriormente Vou formar uma coisa Que a gente chama de fundo Fundo mitótico Tudo bem? Tranquilo? Então eu vou fazer um alinhamento Desse camarada aqui Por que que é importante Esses centrossomos Eles expandirem Né? Eles expandirem justamente Esse material Pericocentro lá Pra que? Vamos ver aqui se vai Vai vir aqui pra mim aqui Pera aí Vamos ver se vai Vai Pera aí E aí? Tão me vendo? Tão me vendo? Tão vendo meu rostinho aí? Aí, olha aí Então, olha Corta o cabelo, viu? Então o que que acontece Nisso aqui, olha Vamos lá Então, ó Finge que Finge que minha mão É o centrossomo Então esses centrossomos Eles vão expandir O seu material Pericocentro lá Tá? E vão expandir Como se fossem tentáculos Pra que? Pra que esses malucos aí Eles venham aonde? Eles vão bater Justamente nesse botão Que estão unindo o que? Que é esses pares de cromátides Que a gente chama de centrômero Por quê? Porque no momento que ele for Né? Finge que o centrômero tá aqui Pô, não tem um X Enfim, deixa pra lá Não, acho que eu tenho um X em si Pera aí Aguenta aí Rapidinho Eu tenho X Não, tem não Não, deixa eu te trouxer pra lá Vocês já entenderam Então, ó Pra quando o centro O material desse centrossomo Ele bater O que que ele vai fazer? Ele vai romper Ele vai justamente colocar o que? Ele vai colocar Justamente Essas cromátides Né? Nas regiões O que? Na extremidade da célula Quando acontece isso Né? Quando... Cadê? Quando acontecer isso aqui Tá? Quando acontecer justamente isso Quem eu vou perder aqui? Aí eu vou perder quem? A membrana nuclear E aqui eu vou perder o nucleolo Tudo bem? Por que que é importante Fazer esse processo aqui? É importante pra gente ter quem aqui? A formação do fundo mitótico Que dará o que? Origem Justamente a fase da metáfase Ou seja, da divisão celular Tudo bem? Tranquilo ou não? De boassa? Deu pra entender? A gente vai pra outra Aí eu vou escrever aqui na caixa de diálogo A gente vai dar uma fase Que a gente chama de metáfase Tudo bem? Tranquilo? Aqui Quem eu tô querendo formar aqui? Aqui eu tô querendo formar Ó Aqui eu tô querendo formar Uma placa A gente chama de placa da metáfase Ou A gente pode chamar o que? De Fuso Mitótico É até melhor escrever fuso mitótico Tudo bem? Fuso Fuso mitótico Ou Também era chamado muito De plano equatorial Tudo bem? Porque é como se fosse o globo terrestre, né? Se fosse aqui, né? Tudo bem? Então Tem uma certa semelhança Tá legal? Por que que ele vai fazer isso? Pra formar o fundo mitótico? Não apenas Mas pra quê? Pra eu empurrar Esse Eu vou fazer essa divisão Dessas Dessas Cromátides Pra eu empurrar cada uma, né? O que? Na extremidade da Célula É aquela foto lá que a gente viu A membrana plasmática Não A membrana plasmática Não tem nada a ver Tudo tá acontecendo lá no núcleo Daquela célula A membrana Ela permanece Tudo bem? Ah, tá Tá aí tu botou a membrana nuclear No caso é cortada a membrana Não Tu falou a membrana nuclear, né? Tu corrigiu aqui, né? No caso é cortada a membrana nuclear E o nucleado Pra formar esse fundo mitótico? Sim O que que vai acontecer? Durante isso A membrana nuclear Primeiro vem ela E o nucleolo Eles vão o quê? Eles vão se dissipar Pra gente ter a formação Desse fundo mitótico Beleza? Tranquilo? Show? Membrana plasmática não A membrana plasmática tá intacta lá Tá a membrana nuclear Tranquilo? Show? Gestante aí de vocês aí Como é que tá? Show? Isso aqui não tem muito mistério não Cara, eu coloquei lá Coloquei hoje Vê se já tá aberta lá Dá uma conferidinha Se não tiver Eu dou Eu revejo lá pra vocês O pessoal também da outra turma Também tava falando Vou falar aqui de turma Peraí Vou dar uma pausa pra gravação É pronto Agora eu voltei aqui Tudo bem? Então a gente vai ter A formação desse Fuso Esse fuso mitótico Que dará Já uma placa Que a gente chama de placa Da metáfase Tudo bem? Tranquilo? Então o primeiro processo Acontece justamente Isso aqui O processo da profase Tá? Que é esse E depois Que a gente vai ter De uma forma rápida aqui Não salvar Depois do outro processo Ó Ó Não é isso aqui não Depois do outro processo A gente chama o processo Da metá Tá É, calma aí A metáfase Né? Aí O que que seria O processo da metáfase? Seria isso aqui, ó Ó É isso, isso Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Calma aí Hoje tá uma boa Pro cachorro quente, hein? Tá fome Ó O que que a gente vai acontecer aqui, ó Enfim Não estou alinhado não Mas vocês entenderam O que que vai acontecer? Aqui, ó Vai ser importante Pra quê? Pra eu Na fase da metáfase Olha só O que que vai acontecer Na fase da metáfase Na fase da metáfase O que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter justamente quem? Eu vou ter A origem Né? Do fuso mitótico Tudo bem? Tudo bem? Então O que que vai acontecer? Esses centrômeros Eles vão se alinhar em pares Como tá aqui Tudo bonitinho Eu vou ter origem Nesse fuso mitótico Tá? Ou também Ele pode ser Fuso mitótico Ou centro do fuso mitótico Pra quê? Pra eu justamente Fazer essa repartição Dessas cromátides aqui Aí aqui, ó Na fase da metáfase Na fase da metáfase Esse fuso mitótico Que se desenvolveu na fase da Que se desenvolveu na profase Desculpa Tá? Aí sim A gente vai ter uma placa A gente chama de placa De metáfase Que foi aquele desenho Que a gente observou Agora, ó lá Tudo bem? Tranquilo? Beleza até aí? Sim ou não? Aí o restante Eu vou matando com vocês Na Ah, isso é importante Eu vou matando com vocês Na próxima semana Tudo legal? Querem fazer alguma pergunta ou não? Pode falar Show Olha só, pessoal Eu só queria falar um negocinho Com vocês aqui Veja só Durante essa semana agora Que vai vir Presta atenção Eu vou ficar um pouco Um dia de segunda-feira Pra minha noite Vai ficar muito apertado Porque eu 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 vou trabalhar Eu vou trabalhar Como se eu não estivesse trabalhando Eu vou trabalhar em laboratório Então eu vou ficar muito apertado Pra vocês Laboratório lá de enfermagem Então eu vou ficar muito apertado Teria como Eu tô perguntando Ah, peraí A aula tá sendo gravada Pô Tô ficando burro pra caramba Deixa eu despedir aqui Peraí A aula aqui já foi Eu vou ficar muito apertado Eu vou ficar muito apertado Eu vou ficar muito apertado